A Polícia Civil de Minas Gerais, através da 6ª Delegacia de Polícia Civil de João Pinheiro, informa que, na data de hoje, foi efetuada a prisão preventiva de um funcionário público municipal de 39 anos, suspeito de envolvimento em um esquema de desvio de combustível da Prefeitura Municipal de João Pinheiro. O suspeito está sendo investigado como o principal envolvido no esquema criminoso. As diligências realizadas ontem identificaram seu possível envolvimento, levando esta autoridade policial a representar pela expedição de uma data de prisão preventiva, que foi deferido pelo juízo competente. A investigação acuda os crimes de peculato e desvio, associação criminosa, corrupção ativa e passiva e esterionato. E, em caso de condenação, a pena para os envolvidos em conjunto desses crimes pode chegar até 32 anos de reclusão. O esquema envolve a utilização fraudulenta de requisições de abastecimento, resultando num desvio de combustível pertencente à Prefeitura. A Polícia Civil reafina seu compromisso com a sociedade no combate à corrupção e aos crimes contra a administração pública e continuará atuando com rigor para garantir a aplicação da lei penal.